Ao lado de seu pet, ex-BBB Lucas Bissoli mostra corpo musculoso e agita a web. Acompanhe isso aqui no canal Oléu Boy, logo após a vinheta. Um dos ex-BBBs mais lindos de todas as edições, Lucas Bissoli, voltou a agitar a web em uma nova publicação. Nas imagens compartilhadas em suas redes sociais, o gato exibiu seu corpo musculoso ao surgir com uma regata preta ao lado de seu cachorrinho. Ao verem os belos registros, seus fãs foram só elogios. Esse Lucas é um pedaço de mau caminho, disse uma seguidora. Ele é meu príncipe encantado, afirmou outra fã. Que delícia de homem, disparou mais uma admiradora. O que vocês acharam dos registros compartilhados por Lucas Bissoli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! E aí Abertura